Salve, salve rapaziada, beleza? Começando mais um videozão aqui no canal do Pedro Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like, tamo junto, é nóis, hein? Seguinte rapaziada, tu não lava rápido do Tico hoje aqui, certo os meus parceiros, mano? Que hoje a gente vai ser um dia trabalhando aqui, rapaziada Então mano, não se esqueça comentando o seu nome aí abaixo, beleza galera, mano? Pra não estar podendo falar no próximo vídeo E também não se esqueça de estar deixando o seu like, fechou rapaziada? Então mano, vamos embora dar um talentão nessa XJ6 aqui, rapaziada Vixe, mano, o cara botou essa moto numa trilha, galera Só pode, meu parceiro, porque mano, tá podre, hein, véi? Deixa eu pegar aqui na mangueira aqui, opa, ele, você é doido, hein, rapaz? E vamos embora, rapaziada, ó, começar daquele talento aqui, certo, meu parceiro? Vamos ver se essa moto vai ficar zero, hein, mano? Esse lava rápido do Tico aqui, rapaz, você tá doido, hein, meu parceiro? Ó, tamo dando talento, hein, rapaziada? Cadê? Tá limpando? Aí, ó, tá limpando, mano? Você tá doido, rapaz? Essa água aqui é muita da boa, doido Tá pensando que é brincadeira, rapaziada? Oxi! Ih, mano, acho que o Tico deve estar chegando por aí, hein, véi? Que somzão, hein? Cadê? Só mais um pouquinho aqui Aí, rapaziada, ó Mano, ó Tá ficando zera de novo, galera Mano, o cliente vai ficar muito besta, meu parceiro, mano Que esse talento que nós estamos dando aqui Depois só vai pegar e passar uns pretinhos Rafa Maria, doidão Cadê? Eita, meu parceiro, mano Ele já veio, rapaziada, com a sofrência dele, doido Aí, ó, tá limpa Vou botar a mangueira aqui, ó Oxi, aí, meu parceiro Amiga, eu tô sempre aqui Eita, como sofre, viu, galera Coitado, hein, véi Tá sofrendo pra mulher já, né, bicho? Eu, né? Olha, mano Ei, tu estás E o quê? Cuidando de mim De um lugar alto na mobilança Ó, parceiro Passa só aquela Aí, ó Eu não preciso ver Fenômenos Pra quê? Quer compara esse golzinho não? Tá em venda, hein De leilão, né? Leilãozinho Desliga o som para não trocar Desliga o som para não trocar um papo, parceiro Até restriçãozinha De quê? Ué, que porco, mano Para a lama Dianteiro Pequena monta Ixi, mano Isso daí você deixa papo Mano, acho que eu sei que tem uma pessoa que quer comprar esse carro aí, Tico Quem? Pode oferecer para a Dulce Pois ela me mandou mensagem Tem um vizinho dela que quer comprar um carro É mesmo? Será que o golzinho ferve? Oxi Manda um zabe para ela Para tu ver Pode falar, vai falar Não, para o carro, doido Porque eu quero te Ué, mano Nós temos que levar aquela moto ali na casa do cliente Nós leva, nós leva Fica de boa Vamos fazer a volta aqui Para você ver o carro Que bagulho anda com Rapaz, mano Eu estou te falando Na sacola Não, parceiro Eu não gosto dessas aí, não Eu só gosto daquela do Natanzinho, parceiro Ah, você gosta que eu coloco para ouvir, irmão Ô, parceiro O panelo Ô, parceiro O cara forgado, velho Não, mas eu estou no seu carro Essa daí também não, velho Aqui Eu vou aqui Com o cristal que se quebrou E não cola depois Ei Eu tenho raiva de ser dono do sonho O cara é querer escutar o que ele quer no meu sonho Olha, parceiro No meu sonho Olha, mano Olha Olha o que eu boto aí, ó Além do tamanho de graça para tu, vagabundo Tu fica com isso, hein Olha, mano Tu te aproma, Tico Tu te aproma Olha como que o Pedrinho, galera Ele falou assim, ó O Pedrinho não fica fazendo nada o dia todo na casa dele Aí ele falou assim Ô, Tico Hoje eu vou começar o vídeo lá Lavando uma moto no seu lavar rápido Tem umas motos lá para me lavar Para falar para a galera pensar que eu faço alguma coisa Mas só fica dormindo, rapaz Olha, mano Como mente, velho Deixe de ser mentiroso, moleque É, mente, né Mente, né Vamos embora por cima, mano Pega, pega Quantas motos você lavou aqui hoje? Mano, lavei duas Ai, que mentira Que essa é a primeira do dia Olha que bicho mentiroso, velho Que mentiroso, mano Só se tu lavou as tuas Só se tu lavou as tuas Tá explicado E o dinheiro Eu quero dinheiro, viu Que dinheiro Você só vai receber o dinheiro dessa Não confunde as coisas Que eu sou seu amigo Você vai ficar lavando a moto de graça Você só vai ter o dinheiro dessa azul aqui, mano Da XJ Ó, para lavar com a minha mangueira, fio É 15 real Mano, para, mano Poxa, meus produtos Olha, rapaz Olha aqui, ó Bicho, maninha, moto cliente Eu dando grau, rapaziada Só de tu usar a minha mangueira Você já tem que me pagar, bicho Ô, parceiro Fica na sua aí, mano Que ninguém tá usando a sua mangueira, não Parceiro Eu usei a minha lá E você lava Ah, tá Lá só tem a minha O que lava rápido é meu Ou você pegou na minha mangueira Na do Paulinho Bicho, mano E aí Nada de qual você foi Nada de nenhum dos dois, rapaz Nada de nenhum dos dois, mano Esse cara aí mete a do louco, hein, galera Cara louco, hein, mano Ô, parceiro Você tá doido, tico Eu não peguei em mangueira nenhuma, não, rapaz Olha, mano Mas, rapaziada Vamos adiantar, certo? Vamos levar a moto pro cliente, mano Certo? Antes que surja de novo tudo, rapaziada, mano Porque nós passamos os pretinhos E deixamos daquele jeito Entendeu, rapaziada? Então, mano Vamos partir Que a casa do cliente, mano É lá no condomínio dos boys, rapaziada Aqueles boysão, tá ligado? Então a gente tem que chegar lá com a moto como, né, tico? Zera nos pretinhos Zera limpa no talento, fio No doze Mano, o certo mesmo era pra gente pôr a moto na carrocinha e levar pra lá, tá ligado? Só que o cliente falou que poderia ir andando com ela, né, tico? Aí Mano, o lavar E outra, não tem carrocinha lá na oficina, não Oxi, pois tu arruma, tu não é o dono do lava rápido, rapaz? Agora, pronta Agora eu vi, hein Agora você viu mesmo, rapaz Mas já Ó, lá no meu lava rápido a gente já busca o carro e a moto e leva e traz Eu vou ter que levar na carretinha, hein? Agora pronto, tá com a gasolina do cara O direito é seu, rapaz De levar e Olha, mano Se ele quiser lavar com o online, fio Ele se vira E outra, ele é sendo um controle de responsabilidade lá, fio Que se bater e ir embora Nós não assumir nada Nós assumir quanto tá dentro, lava rápido É, né, tico Agora indo embora Se você arregaçar essa moto aí, fio O cara que se vida Não, 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 mano Eu fui dar uma chamada ali com ela ali, rapaz, tá ligado? Pensei que era minha, mas não era É porque eu esqueço, tico, tá ligado? O cara puxa no grau assim, ó Olha a febre Maria, rapaz Você tá doido, hein, rapaz Mas, mano, bora perder tempo, não? Mas se o Pedro arregaçar essa moto Ele tem dinheiro pra pagar a outra pro cara, né? Ah, tá Você não tem não, também não, né? Você é o dono do lava rápido Eu só sou o funcionário Oxi, eu tenho Oxi, eu tenho Entendeu? Mas eu não vou ficar pagando Por isso que o cara tem que aceitar o termo de responsabilidade Mas, Jesus, eu sou o funcionário O dever da pessoa, quando quer lavar o carro É a pessoa levar o carro até lá E o cara lavar, ela buscar, ela vai embora Não, realmente A gente já disponibiliza o trabalho de ir buscar e levar Porém, você tem que aceitar um termo de responsabilidade Paga mais um pouco, né, tico, que você fala, né? É lógico, é mais caro, né? Pra poder casar em casa, tá ligado, né? Enquanto o funcionário tá trazendo a moto na casa Ele podia tá lavando outro carro Então é mais caro É aqui, ticão, é aqui, ticão É aqui, ticão, que ele falou que mora Cadê? Deixa aí, deixa aí É nessa casa aqui, ó Nessa casa aqui, ó Mano, ele falou que poderia deixar a moto aqui Tá ligado, tico, mano? Já na frente da casa dele Que assim que ele chegar Tá ligado? Ele já pega Mano, aqui, rapaziada A gente vai deixar a chave na ignição Porque, mano Aqui nesse bairro ninguém mexe em nada E a casa dele é cheia de câmera, fechou? E vambora, rapaziada Que, mano, nós já lavou Vixe, mano Quem que é esse cara? Vambora, né? Ele tá lá no rancho, né, ticão? Eu tô vendo isso aqui Vai sendo pra mim Isso aqui Eu nem gosto Você viu lá que Que o Tiagão, rapaz Quando a chuva passar Ganhou logo o SW4 Eu não vi, não acompanha aquilo lá, não Não? Não O cara deu logo o SW4 Pra ele, ticão O cara lá do rancho? Ih, após Eita, ele ficou um pouco bobo Você fala Zero, meu parceiro branco O bichão ficou chorando lá, ticão Você não tá entendendo, rapaz Ah, mano, nós já lavou, ticão Você vai pra onde? É pra ir pra sua casa, mano Pegar minha moto lá, véi Pois é Vou levar o golzinho pra deixar lá Não deixar o golzinho lá rápido Não, os caras ficam zoando com o som Ah, porque tem os outros funcionários, né, ticão? Os caras ficam botando o som lá, pá É lógico Ah, agora eu entendi, rapaziada Aí vira bagunça, né? Ticão é ligeiro, hein, mano Mas, mano, tem que ter Que não lava rápido Tem que ter um somzinho, fio Oxi Tem um somzinho lá As caixinhas de computador Coloquei no teado Aí, ó, uma aí, ó Tá vendo aí, ó Em cima da porta, aí, ó Claro que eu tô vendo Mas os caras querem Porque os caras querem, como? Abusar, né, amentar o bagulho Não tá Aí não dá, né, mano É que os caras é abusados, né, mano Você deu liberdade pros caras fazerem isso? Eu não É o Paulinho aí Que nem vem no Lava Rápido Olha, mano Bota o Andinatanzinho aí, parceiro Segue o pai Calma aí, parceiro Calma aí, parceiro E você tá picadinho passando O seu marido não lotar Esse ele tá lá, né? Deixa o golzinho, deixa o golzinho passando Deixa o golzinho passando Na lombada aí, ó Vai, parceiro, vai, parceiro Ah, que credo, mano Esse porzinho tá pancada, amor Mas é muita sofrência, galera Olha, mano Esse cara, ele é louco, rapaziada Vai, esse cara tem parede Esse cara tem carro rebaixado com som, rapaziada Mas esse cara, ele é louco, mano Ô, ticão Ah, mano Sabe o que me deu vontade agora? Hum Mano, eu vou comprar outro carro pra mim, cara É mesmo? Quer me comprar não, não com a minha mão? Não, parceiro Eu não quero de leilão, não, mano Nunca mais Ó, eu não quero de leilão Agora só vindo do agulho de leilão, hein? Não Se você comprar Se você arranjar um carrão top pra mim Eu vou te falar qual carro que eu quero Não posso falar aqui na GoPro Tá ligado, tico? Vai ser surpresa, né, mano? Tem que fazer o AdSense Entendeu, meu parceiro? Aí, tá ligado, né? Mas, rapaziada Prometi que já tá certo mesmo assim Você acredita Vou comprar os carros e minhas motos, meu parceiro Vou comprar tudo mesmo Aí é top, hein? Entendeu? Mas é o seguinte Vamos partir lá pra casa do Tico, rapaziada Ô, Tico, você vai fazer mais alguma coisa, mano? Ou não? Vou buscar Vou buscar a moto pra não atacar macho Então demorou, rapaziada, mano O Tico falou pra mim que ele vai lá no interior da cidade, beleza? Não sei o que ele vai fazer Então, tipo assim Vou levar ele lá, rapaziada Pra ele pegar a moto dele Eu vou buscar duas barras de direção pra esse gol aqui Que tá meio zoada Me vender o bagulho Que eu vendo o bagulho não dá hora, né? Ó, mas você não falou pra mim que ia buscar a moto lá também Que tinha uma moto lá que tava fazendo revisão no interior da cidade? É, então Já vou fazer uma viagem só Esse negócio tá fazendo a mochila e traga a moto Ah, entendi, rapaziada Então, mano, vambora Vamos tacar macho Ah, chegando aqui em casa, garoto Deixa o gol já acelera a bica Manda assim, manda assim Eita, meu parceiro Da manhã você pega o Uber Nossa, amor Vamos na mão Essa é a carinha o meu aqui hoje Não, é que você tem um esconderijo secreto, né? Ó, ó, ó Led 16 cai isso aqui, ó Ah, tá, tô vendo Fraquinho que só a hora, véi Ó Ó Poxa a nave aí Trava ela Trava aí, parceiro E vambora Monta aí, monta aí Vambora, vambora Vambora Deixa esse som pra lá, rapaz Desliga esse som aí Porque esse jogo As baterias já tá descarregando Ó, de longe não escuta o barulho, pai Olha, mano É bom o som, hein? Não, o som é bom demais, rapaz Mas é o seguinte Que as baterias tem que pôr pra carregar, viu? Tá descarregando já Tá rouco o som já Oxi Pois tu não cuida do teu som não Que tu vai ver, viu? Oxi, eu peguei o som montado já, fio O cara me passou o carro já desse jeito Pois é, exatamente E aí é mesmo que você tem que cuidar Porque, mano Você não sabe se o cara fazia uma revisão no som O cara já vai pra frente já, louco Já tô fazendo a revisão na mecânica Eu vendo é carro, não é som não, louco Mano, o cara tá fazendo uma revisão de som na mecânica Meu Deus do céu, rapaziada Esse cara tá louco Isso é o re... Não, mecânica eu falo Eu vendo carro Então eu tenho que cuidar da mecânica Motor, câmbio, essas bagulhas Eu não vendo som, louco Eu não vendo som, louco Eu não vendo som, louco Eu já vou buscar as minhas cinéticas Olha lá os bagulhos Vai tá legal Se eu retalto, tiro aquele som e deixo ele lá em casa Só pra me ouvir quando eu estiver mexendo no PC E é? Mano, tem um ali, Tico Que dá pra lançar um projeto nele, mano Que você tá doido, velho Eu acho que a maioria da rapaziada Vai gostar desse carro Já tem em mente, certo? Eu vou falar pra você, Tico Se você encontrar num preço top Eu vou te comprar ele, beleza? Beleza Então vamos embora, meu parceiro Rapaziada, buscar a motora do Tico Mano, que vocês tá ligado Que aqui é só grauzão, ó De twistona Ave Maria É só papoco de paredão Papoco de paredão Papoco de paredão, fio Que papoco de paredão, moleque É só catuco de paredão Papoco de paredão Vamos embora, rapaziada Não bora perder tempo, não, mano E galera, tô esperando o Tico aqui, mano Vim buscar a moto dele Oxi Ele deixou a moto aqui e foi embora Deixa eu dar uma volta nela, galera Pra ver Se é boa mesmo, a motona Olha, mano, o ronco Ó o grau, rapaziada Ave Maria, meu parceiro Toma Ó Ó Eita Mano, a moto do Tico é boa pro grau, hein, rapaziada Olha isso Toma, moleque Mas cadê ele, mano? Que nunca chega pra não ir embora, rapaz Ah, rapaziada Ele tá lá atrás pegando aí Junta a maçonética do carro dele, mano Tá catando lá atrás, rapaz Ai, ai, ai Acabou 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 Calma aí, poesia Só me fala na hora que você aqui arrumou esse carro, hein, mano Cheio de som, hein, mano Oxe, é do mano aqui da mecânica, louco Tá aí um carro pra gostar de som, hein, rapaziada É o Tico, hein, mano Tá viciado, né, bicho? Olha, olha Deixa eu te falar, mano E o somzinho dele é bom E esse coste, minha tá linda, hein, velho Ele quer trocar esse som no meu Será que vale a pena aquele meu tocar mais do que do golzinho? Não, não Do golzinho lá é mais forte, meu parceiro Esse daí é pra... Vixe, vai te voltar Chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá Vai te voltar, vai te voltar Vai te voltar ali, hein, peraí Deixa eu pegar o negócio que ele tem aqui Fica escutando a música aí Mano, vai desmontar o cocinha, rapaziada Parece o cocinha Vai desmontar a oficina, louco Desmontar o cocinha só em tudo, mano Vai, ó, o cocinha é bonito, hein, galera Pé, Deus, que ele é junto Ei, irmão, nunca se esqueça Top demais, hein, meu Só preciso de dinheiro pra comprar Uma liga, uma liga, louco Vambora Deixa o som tocando e vambora, maluco Cadê a mochila? Deixa eu pegar mesmo o cinético Peraí, pegar a mochila, né, mano Pra pegar a moção cinética, né, rapaz Aê, ó Eu mesmo vou trocar, chega lá em casa E é, Tico Faz sim, pô Não, eu quero ver mesmo se você é bom Mesmo se você é desenrolado, meu parceiro Toma Levanta no macaco Já era, né, Ticão Toma Ó Ó Ó o grauzão do pai, parceiro Ó o grauzão do pai E aí, Tico Essa daí é risca, hein, mano Essa motona aí, hein, véi Ó, eu só preciso do dinheiro pra... Trezentos, mais trezentos Vamos ver qual que anda mais? Rapaz, mano Essa mota aí é mais arisca, hein, Tico Toma com ele, tô te falando Esse dia deu uma dó de um cabo ali, Pedrinho O quê? Você acredita que o cabo caiu com a XR parada, véi? Nossa, mano Quebrou a seta, foi, Tico? Foi Ele falou, rapaz, bicho Aí eu fui lá na ronda, véi Pra ver o preço da seta Nossa, quanto que foi, Tico? Trezentos contra uma seta, bicho Eita, mano Aí é muita bagaceira, véi Cê tá maluco, hein, Tico Comprei nada Colei com o Super Bond E já era Ele fala que ele vendeu assim mesmo, Tico? Foi E um dia que ele andou nas tartinhas Ô, bichão, andou nas tartinhas ali, véi Bichão tinha um modo ato Eita Eu botei de cano de ferro Foi só pipoco, meu parceiro O povo da rua fechou a porta pra casa E tô pra dentro, bicho Nossa, correram tudo, Tico Toma, Tico Mas você não mora mais que eu, grauzão Toma Ah, tá Toma Ó aqui, ó Tá quebrando o carro, ó Gostou? Rapaz, toma cuidado, meu Samão, até era isso que eu tô te falando Ó Toma Ó, ó, ó Quebrando o carro, ó Quebrando o carro, ó Ó, ó, ó Cadê? Ó, pedra Você é louco, rapaz? Você me derrubou, louco Você é louco, parceiro Você embaralhou no meio Você me derrubou, louco Eu, nossa, mano Pelo amor de Deus Você me derrubou, João Eu te derrubei nada, rapaz Você que foi inventando Bota um replay aí pra você ver Foi você que me derrubou Nossa, Ticão, mano Você foi inventar de mandar um grau aí, mano Acho que enroscou aí teu freio, velho Ó Você é louco? Toma cuidado, hein, mano Vai cair de novo Você é louco, Tico? É só pra pouco Pra pouco de paredão Se cair de novo, não dá, hein Tá me derrubando, pilantra Se cair de novo, não dá, hein Ih, não consegue nem derrubar eu, parceiro Nossa, toma aí a bobão agora Ah, bobão, é Vai, rapaziada É o seguinte, mano Brincadeira essa parte, certo? Eu vou estar recebendo a visão por aqui, beleza? Espero mesmo que vocês tenham gostado Certo, rapaziada? Se você gostou do vídeo, mano Deixa o seu like Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Vamos pra carra do Tico agora montar Opa Sai fora Vamos montar aquele golzinho, velho De leilão, rapaz Era pra ver no que a gente vai dar Corolão? Então vambora, doidão Até o próximo vídeo É nóis fome junto Falou, valeu E fui